Quem tá acompanhando os vídeos de pré-Atlético e Bolívar sabe que eu resolvi abraçar a agenda positiva, tá? Se você tá desconfiando, se você acha que a classificação não vem, tudo certo. Eu tô aqui pra tentar te convencer que essa classificação é possível, que a classificação vem de alguma maneira e que o Atlético vai passar do Bolívar. E eu trouxe cinco motivos pra gente acreditar. Porque o Atlético, ele tem toda a condição do mundo de passar do Bolívar, cara. Não é, assim, algo que é muito difícil, não. Acho que não vai ser fácil, mas que tem toda a condição do mundo, cara. Isso tem, sabe? Eu vou lembrar vocês que esse vídeo é patrocinado pela KTO, a melhor casa de apostas do Brasil, que só cresce, mano, só cresce. Então não perde oportunidade lá na KTO. E digo mais, ir lá na KTO e apostar na classificação do Atlético. Eu quero ver. Aí eu quero ver vocês, tá bom? Aí eu quero ver vocês. Quem vai ganhar um dinheirinho nessa classificação do Atlético? Porque a KTO, meu patrão sueco, ele vai ter que pagar uma galera aí. Seguinte, rapaziada. Eu separei alguns motivos que eu acredito serem motivos sensatos pra gente falar sobre a possibilidade de classificação do Atlético. Acho que tem muita gente desconfiando. Não sei nem se pelos resultados recentes. Acho que é um pessimismo que vem assombrando a torcida do Atlético mesmo. Mas lembrando, tudo tem salvação, tá? Tudo tem salvação e eu vou tentar explicar pra vocês. Se depois desse vídeo, se depois desses cinco motivos, vocês continuarem sofrendo ainda com pessimismo, você assiste mais um vídeo do canal Três Pontos. Porque se você assistir todos os vídeos que eu publicar hoje e assistir as lives, você vai confiante pra além da baixada. Porque a gente precisa de você, torcedor. Eu não tô querendo te animar só porque eu gosto de você. Eu te amo. Se você apoia meu conteúdo, se você assiste meu conteúdo, eu te amo. Mas eu tô tentando te animar porque você que vai estar na Arena da Baixada, você que pode mandar uma mensagem de apoio aos nossos jogadores, você é muito importante. Você é muito, 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 muito importante. Então, assim, vai na confiança, acredita, vai pra Arena na intenção de apoiar. Vai dar certo. Vai dar certo. E o número cinco é o seguinte. As principais individualidades vão estar em campo, cara. E, assim, o segundo tempo contra o Santos, por exemplo, ficou muito claro como a gente sofre quando a gente não tem Fernandinho em campo, quando o Vitor Roque não tá num bom dia, sabe? Então, no final das contas, a gente vai ter que passar desse Bolívar, óbvio, mas é muito mais fácil passar do Bolívar com o Fernandinho em campo, é muito mais fácil passar do Bolívar com o Vitor Roque em campo, é muito mais fácil passar do Bolívar com o Bento em campo, com o Canóbio, que vivia um bom momento em campo. Então, essas individualidades, elas podem desequilibrar no lance. E, assim, as individualidades do Atlético, as individualidades do Bolívar, eu não consigo comparar, botar no mesmo lápis, assim, sabe? Então, acho que isso é muito importante, porque a gente vai precisar que esses brilhos apareçam. E eu vejo o pessoal botando muito como algo negativo, ah, o time, ele vive de individualidades. Não é o caso do Atlético, tá? Mas o time, se ele tiver de individualidades pra sobreviver delas, nos momentos que precisa, é maravilhoso. Se o Atlético, ele tiver contra o Bolívar, um Fernandinho e um Vitor Roque jogando absolutamente tudo, e esses dois caras desequilibrarem e possibilitarem que o Atlético se classifique, maravilhoso. Eu quero depender de jogadores do nível do Fernandinho, eu quero depender de jogadores do nível do Vitor Roque, porque eu sei que os jogadores do nível do Fernandinho e do Vitor Roque são jogadores que podem trazer uma Libertadores pra Atlético. Eu acho que são jogadores que podem trazer uma Libertadores pra sala de troféus do clube. Então, como é que eu não vou querer contar com eles? Ah, mas o Atlético deveria ter mais referências. Por exemplo, eu acho que o Christian era uma referência que não vai estar no jogo. A gente tem Arturo Vidal, cara. Ah, mas o Vidal não tá jogando nada. Foi bem contra o Bolívar, foi bem contra o Bahia. Pode não ter ido bem contra o Vasco, mas até mesmo contra o Cruzeiro, eu acho que não fez uma partida horrorosa. Então, assim, é um cara que tranquiliza o jogo, é um cara que faz o jogo ficar no nosso pé. Então, essa questão das individualidades eu acho muito forte. Número 4. Essa aí é meio óbvia, tá? Talvez o 4 seja o mais óbvio de todos. O Bolívar é um time na altitude e outro completamente inferior, fora da altitude. Eu vi que circulou muito nos grupos do Atlético o fato do Bolívar ter vencido o Palmeiras também por 3x1 e o Bolívar ter perdido por 4x0 no Allianz Parque. Eu acho que é um grande resumo do que é o Bolívar, sabe? O Bolívar é um time que eu acho que tem até alguma organização, eu acho que tem até alguns bons talentos individuais, mas o Bolívar, ele é uma equipe que tem ali peças que, no máximo, seriam reservas no Cuiabá, no futebol brasileiro. Acho que o Rory Fernandes seria reserva no Cuiabá, o Patito seria reserva no Cuiabá. Não é um time pra chegar e se impor contra o Palmeiras, não é um time pra chegar e se impor contra o Atlético. Lembrando, o Bolívar, na história da Libertadores, tem um aproveitamento melhor que o Boca Juniors na La Bombonera e que o River Plate no Monumental de Nunes. Pra você ver como o fator altitude, ele realmente é extremamente expressivo. Então, assim, o nosso adversário, o nosso fantasma, ele vai estar menor nesse jogo. 3. Esses dados aqui são muito interessantes, tá? O jogo vai ser na Arena da Baixada. O Atlético em casa, a gente sabe da força que o Atlético tem em casa, a gente sabe como o Atlético consegue se impor em casa. E eu acho que a Libertadores é uma competição que o fator casa pesa muito, né? A gente acabou de falar do fator casa do Bolívar, o fator casa do Inter, o fator casa do River, do Boca, do Palmeiras, do Flamengo, enfim, dos principais clubes. Eu acho que o Atlético, ele tem um fator casa muito forte, né? São 13 jogos já de invencibilidade e, assim, enfrentando times de um nível muito alto. Enfrentando, pô, campeões como Colo-Colo, campeões como Pearol, Palmeiras, sabe? Estudiantes, Libertar, que não é campeão, mas é um time forte. Então, assim, é um Atlético que não faz vida fácil dos adversários quando vem jogar na Arena da Baixada. Todo mundo que vem jogar na Arena da Baixada, não é à toa que nos últimos 13 jogos, 10 vitórias e 3 empates. A gente empatou, deixa eu ver se eu consigo lembrar, de cabeça, a última derrota foi aquele jogo contra o Boca, o gol do McAllister. Desde então, a gente empatou com o Estudiantes, 0x0. A gente empatou com o Jorge Wilstermann, 1x1, talvez, ou 0x0, acho que foi 0x0. Um gol que o Jorginho Tripaceca tirou um gol em cima da linha do Bissoli. E o outro empate não tá vindo na cabeça, cara. Eu acho que foi na Libertadores de 2020. Eu acho, tá? Mas, enfim, de qualquer maneira, é um retrospecto muito legal. É um retrospecto muito legal e eu acho que isso traz confiança. Eu acho que isso faz a gente estar muito mais... vivo no jogo. Imagina se a gente tivesse que virar um 3x1 na altitude aí, eu ia falar, tá, realmente a parada complicou. Mas a partir do momento que a gente tem um 3x1 pra virar, mas esse 3x1 é na Arena da Baixada, eu fico muito mais tranquilo. Eu sinto que os jogadores, eles se sentem muito mais confiantes, muito mais firmes na Arena da Baixada, sabe? São os jogadores que... eles sabem que eles se sentem melhor em casa, que eles rendem melhor ali. Não é segredo pra ninguém. Então, eu acho que o Atlético cresce muito com esse fator casa. Número 2. O Atlético é muito melhor que o Bolívar. E eu acho que é natural quando você vai enfrentar um time você ter esse senso comparativo. E, cara, você pode estar puto, você pode estar chateado, você pode estar revoltado, mas caramba, gente. Não é pra ficar falando, ah, o Atlético não é um time bom. O Atlético é um muito bom time e tem muitas peças boas no banco. E é muito melhor que o Bolívar, pô. É muito melhor que o Bolívar. Esse aqui não tem nem muito o que desenvolver. Imagina se a gente fosse o Bolívar e se a gente estivesse pegando um time com o Bento, com o Thiago Heleno, com o Vidal, com o Fernandinho, com o Canobi, com o Vitor Roque, podendo jogar Vitor Bueno, podendo jogar Pablo, podendo jogar... Se a gente tem algum receio em Rony Fernandes e Patito Rodrigues, que são as referências dos caras, o Patito não é melhor que o Coelho, cara. O Rony não é melhor que o Cirino. A gente precisa reconhecer que o Atlético é uma equipe absurdamente melhor que o Bolívar. O que não significa que a gente vai passar. Mas aqui eu não tô dizendo motivos pro Atlético passar. Motivos pra você ficar confiante. E se você não ficar confiante na discrepância das equipes... O Atlético quer muito a Libertadores e a prioridade na temporada, acho que é o principal ponto. A querência. O desejo de ser campeão. A obsessão pela Copa. Se isso não é o fator mais importante, desculpa, nada mais é relevante do que isso. Porque o Atlético poderia estar enfrentando um time melhor que ele. Mas o Atlético, ele tem que querer a Libertadores mais do que qualquer um. E ele tem que querer a Libertadores mais do que o Bolívar, porque... É uma realidade pro Atlético, não é uma realidade pro Bolívar. Se o Atlético passar, ele pode se eliminar na próxima fase, mas ele pode chegar longe. Se o Bolívar passar, vai acabar ali. Então, assim, a querência, a gente não pode perder. A gente pode perder o jogo, enfim, mas na querência, a gente não pode perder. Não é que seja a prioridade do Atlético na temporada. É a prioridade da instituição atlética. É o próximo grande passo que o Atlético sonha dar. É o próximo grande passo do projeto. E, assim, não necessariamente ele precisa vir em 2023, pode vir em 2024, 2025 e tudo mais. Mas a gente tem que querer desde 2023 que ele venha o mais rápido possível. Isso não pode ser confundido com ansiedade, mas isso tem que ser confundido com muita vontade, isso tem que ser confundido com muito desejo de ganhar. E, assim, desejo de ganhar não é tudo. Você precisa ter organização tática, você precisa estar numa boa noite tecnicamente, você precisa estar numa boa noite mentalmente. Isso tudo é muito importante. Mas, assim, a querência, quanto você quer, quanto você vai estar no vestiário convicto que você precisa passar, que você tem que passar, no final das contas faz diferença pra cacete também. Então, assim, futebol é um jogo de comportamento humano. Então, alguns sentimentos humanos, eles são, talvez, mais importantes do que alguns detalhes do jogo. Eu tô confiante, bicho, eu vou ser bem sincero com vocês, eu queria dividir esse sentimento com vocês, eu tô confiante, eu acho que vai dar, eu aposto minhas fichas no Atlético, acho que a gente tem total condição de fazer uma grande partida de se classificar e mudar a rota da temporada. Muita gente tá botando que tá tudo errado, eu não acredito que esteja, acho que o Atlético, ele tá muito mais próximo de decolar do que tudo errado, só que pra decolar passa muito por essa classificação, então, é uma classificação muito importante pro Atlético na sua ambição. Na competição, é uma classificação muito importante pro Atlético na sua classificação pensando em, pensando em, em sobreviver, em respirar com mais tranquilidade na temporada. A KTO é a patrocinadora desse vídeo, não posso esquecer de falar isso pra vocês, lembre-se de apostar sempre com o código três pontos, fica sempre aqui nos vídeos, sabe, sempre, 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 se você tiver alguma dúvida, se você precisar de alguma ajuda pra apostar, precisar de alguma dica, pode falar, a gente tem um grupo que tá um pouco paradão, precisa agitar esse grupo de, 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 pessoas que assistam o canal Três Pontos, que gostam do canal Três Pontos, apostam, então assim, dessa força que me ajuda muito, eu preciso provar pro pessoal da KTO que vale a pena apostar no canal Três Pontos, valeu? Tamo junto a nós, rapaziada, vou pra cima deles.